Senhoras e senhores, muito boa tarde. Dando continuidade aos trabalhos do 4º Seminário Internacional, teremos agora o painel sobre água e mineração, segurança de barragens e contaminação, o caso Mariana. Presidindo os trabalhos deste painel, tem à mesa o secretário de Relações Institucionais do Conselho Nacional do Ministério Público, o senhor Nedens Ulisses Freire Vieira, e como painelistas, o senhor João Akira Omoto, Procurador Regional da República, da Procuradoria Regional da República da Terceira Região, o senhor Edmundo Antônio Dias Neto Júnior, Procurador da República na Procuradoria da República em Minas Gerais, os promotores de justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Andressa de Oliveira Lancote e André Sperlin Prado, o senhor Leandro Scalabrin, advogado e integrante da Rede Nacional de Advogados, e advogadas populares e no movimento dos atingidos por barragens. E como relator dos trabalhos, temos o promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, Hermes Zanetti. Tem a palavra o presidente da mesa. Boa tarde a todas e a todos. Para mim, como membro do Ministério Público de Minas Gerais e do Ministério Público brasileiro, eu posso dizer assim, uma honra participar de um evento de tamanha grandeza. Um evento oportuno, de muita importância, para nós do Ministério Público, é verdade, mas, acima de tudo, para toda a sociedade. Evento que foi idealizado e foi referendado pela presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, a Procuradora-Geral da República, Raquel Doge, que, desde o início da sua administração, tem demonstrado o seu profundo compromisso com os temas que envolvem a atuação do Ministério Público, mas, acima de tudo, de maneira bastante ampla, a defesa dos direitos humanos. E falar em direitos humanos é falar em ecologia, em meio ambiente, e o direito fundamental de acesso à água. E o mais impressionante é que, da concepção desse Seminário Internacional até a sua execução, e já estamos caminhando para o seu fecho, para o seu término, a comissão organizadora teve menos que 15 dias úteis para organizar um evento desse porte. E só foi possível graças aos seus integrantes, capitaneados pela Ivana Farina, secretária de Direitos Humanos aqui do CNMP, Adriana, nossa secretária-geral, e a Procuradora da República, Sandra Kish, e, juntamente, com a equipe laboriosa, competente, do CNMP e do Ministério Público Federal. E, mas, a minha alegria ainda é maior por participar deste painel, deste painel que tem como tema água e mineração, segurança de barragens e contaminação, o caso Mariana. O tema, por si só, todos os senhores e as senhoras imaginam, é um tema que cala fundo para todos nós, em especial para nós, do Ministério Público de Minas, ou que atuam em Minas Gerais. e integram esta mesa colegas pelos quais eu tenho o maior respeito, a maior admiração. O único que, até então, eu não conhecia é o colega João Akira Omoto, mas, embora eu não conhecesse pessoalmente as informações e as notícias do seu trabalho e do seu comprometimento e da sua militância na área de atuação, na defesa do meio ambiente, já é de conhecimento de todos nós. E, ao meu lado aqui, aquele que era do Ministério Público de Minas Gerais, continua sendo o Ministério Público de Minas Gerais, mas, hoje, da mesma forma que sempre fez, como esteve nos quadros do Ministério Público Estadual, hoje brilha e leva a sua inteligência e a sua força moral e intelectual na atuação do Ministério Público Federal. E dois colegas queridos de Minas Gerais, Andressa Lanchotti, minha professora e mestra, coordenadora das promotorias no meio ambiente e coordenadora da Força da Tarefa do Ministério Público Estadual, no caso, Mariana. E André Espele, amigo querido, que em pouco tempo assumiu uma missão grave, com muita dedicação, muito brilho, e com aquele que tem na atuação do Ministério Público uma militância de vida e de amor. Sem mais demoras, eu tomo a liberdade de já passar a palavra para o Procurador Regional da República em São Paulo, João Akira Omoto. Doutor Nedens Ulisses Vieira, muitíssimo obrigado pelas palavras. Peço venha à mesa e à plateia para cumprimentar a todos e todas na pessoa do meu caríssimo amigo, e companheiro de luta, doutor Leandro Scalabrin, com quem já temos uma relação de mais de uma década de trabalho no Conselho Nacional de Direitos Humanos, o antigo CDDPH, Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Em questões muito semelhantes a essa, inclusive no caso de Mariana, também acabamos trocando muitas informações, trabalhamos na questão de atingidos por barragens, produzimos talvez o primeiro e mais extenso relatório que o Estado brasileiro produziu no que diz respeito a violações de direitos humanos pela construção de barragens, deslocamentos forçados, e que passou a ser referência, enfim, para todo aquele que milita na área de direitos humanos, e que, de alguma forma, faz frente à questão de impactos de grandes projetos de desenvolvimento. Bem, primeiramente, é uma alegria e uma satisfação ver o Ministério Público Brasileiro, por meio da sua representante maior, a doutora Raquel Dodd, chamar um primeiro seminário internacional, me parece, na sua gestão, não sei se teve algum antes, com uma temática envolvendo o meio ambiente e direitos humanos. De fato, isso é uma mudança paradigmática na nossa instituição, no Ministério Público Brasileiro, termos o seu primeiro mandatário com esse olhar sobre questões tão caras a todos nós que trabalhamos na área de meio ambiente e direitos humanos, e com essa questão específica, essa questão relacionada com o desastre de Mariana, com um enfoque, com uma mesa inteira para tratar dessa questão. De fato, a questão da água, meio ambiente e direitos humanos é uma questão que se interconecta, ela é interdependente, ela é indivisível, como são os direitos humanos. na verdade, nós temos, talvez, os três princípios norteadores da interpretação dos direitos humanos é a universalidade, indivisibilidade e interdependência. E nós fragmentamos isso tudo no decorrer da história das construções normativas e temos enorme dificuldade de enxergá-los nessa perspectiva de interdependência e indivisibilidade. E, quando nós temos um seminário que coloca água, vida e direitos humanos como título à luz dos riscos socioambientais, isso expressa exatamente aquilo que está lá. Desde a primeira Conferência Mundial dos Direitos Humanos em Terã, ainda em 1968, expresso na Declaração do Direito ao Desenvolvimento de 1986 e confirmado e repetido na Segunda Conferência Mundial dos Direitos Humanos de 1993 em Viena, que é realmente essa expressão da indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos. Bem, eu quero começar falando, chamando aqui o lema do MAB, águas para a vida não para a morte. Eu acho que esse deve ser o norte da atuação do Ministério Público Brasileiro na questão da defesa de meio ambiente, na questão da água, na questão da atuação em empreendimentos de mineração. Nós estamos diante de um evento que tem a intenção de ser preparatório do Ministério Público Brasileiro para o Fórum Mundial da Água, que deverá ocorrer em março do ano que vem aqui em Brasília, no Brasil. E temos que estar enquanto instituição que tem papel contra-majoritário, especialmente, de fazer frente aos avanços do mundo capitalista, do mercado, atentos, e creio que eu não estava ontem na palestra do Wilson, mas trocamos rapidamente algumas figurinhas antes, no vero da manhã, a possibilidade de termos todo esse debate em relação à questão do direito à água, do acesso à água, dos múltiplos usos da água, capturados pelas grandes empresas, pelas grandes corporações transnacionais, e, mais uma vez, transformando água em mercadoria. E, mais uma vez, eu invoco o MAB, água não é mercadoria, água é vida e, de fato, fundamental para que a gente possa ter todas as formas de vida preservadas. bem, quando a gente fala de água, a gente fala necessariamente de meio ambiente, mas falamos de terra, falamos necessariamente de territórios estabelecidos, ocupados, falamos de direito à alimentação adequada, falamos de trabalho, falamos de modos de vida estabelecidos nesses territórios, falamos de saúde, falamos de cultura, falamos, acima de tudo, sobre o direito à vida, nós estamos falando de direitos humanos, todos associados à água e água e seus territórios. Falamos, sobretudo, de dignidade da pessoa humana, como norma fundamental do sistema constitucional brasileiro que deveria, portanto, nortear todas as nossas ações e atuações enquanto defensores do meio ambiente e dos direitos humanos. Falamos, portanto, quando falamos em territórios, em espaços de disputa, em espaços de conflitos e de conflitos de interesses bastante grandes, na verdade, em uma atuação forte do poder econômico que se associa das mais variadas formas ao poder político, seja pela corrupção, seja pelo convencimento, seja por outros interesses, quase sempre inconfessáveis, e que determinam o destino de todos os cidadãos, pelo acesso a recursos naturais apropriados para a geração privada de riquezas, cuja distribuição, obviamente, de benefícios é absolutamente desigual, os benefícios vão todos para o grande capital, enquanto os ônus são distribuídos entre aqueles que são os menos favorecidos. Falamos, portanto, em processos de desterritorialização, de impactos negados para ocultar custos, para ocultar direitos, falamos de identidades não reconhecidas, um processo absolutamente violento de negação daquilo que é o outro, de desvalorização da identidade alheia, de grupos indígenas, de comunidades tradicionais, falamos, portanto, de deslocamentos de modos de vida, de deslocamentos em situ, não é necessário deslocar um grupo para que ele, fisicamente, para que ele seja severamente afetado e tenha seu modo de vida inviabilizado, você transforma todo o entorno retira todo o acesso à possibilidade de reprodução física e cultural e você condena esse grupo à morte. E falamos também de deslocamentos físicos forçados. nós temos no Brasil em torno, fiz uma rápida pesquisa hoje pela manhã, os números não são muito precisos, mas nós devemos ter, segundo o Comitê Brasileiro de Barragens, em torno de 1.300 a 1.400 barragens no Brasil. barragens para geração de energia, barragens para abastecimento, para resíduos industriais, para rejeitos de mineração, que o histórico de construção dessas barragens e a experiência que temos tido no Ministério Público, deixa absolutamente evidente o nível de comprometimento que essas barragens trazem para o exercício do direito aos múltiplos usos da água. Na verdade, há uma inversão total, tanto pelo exercício do poder econômico e do político, que é capturado e que captura todos os procedimentos que autorizam esses projetos, esses investimentos, de tal maneira que a água necessária para esses projetos é o primeiro uso. Os demais estão todos secundariamente estabelecidos. No Nordeste, temos em torno de 500 barragens, no Sudoeste, 383, no Sul, 203, Centro-Oeste, 119, no Norte, 62. Para a geração de energia elétrica, segundo dados da ANEL, temos em torno de 320 pequenas centrais hidrelétricas e 159 usinas hidrelétricas, ou seja, perto de 500 barragens para a geração de energia elétrica. Barragens de rejeição de mineração, segundo dados da Quarta Câmara, numa força-tarefa que fez logo após a Quarta Câmara do Ministério Público Federal, logo após o desastre de Mariana, iniciou um trabalho para verificar a questão de segurança de barragens em todo o país e apurou em torno de 400 barragens de contenção de rejeitos de mineração. Encontrei uma reportagem da EBC de 25 de novembro de 2015, ou seja, logo após o desastre de Mariana, em que um engenheiro português que conhece muito bem a realidade brasileira, Ricardo de Oliveira, menciona a existência de 663 barragens de rejeitos de mineração no Brasil e 295 de resíduos industriais. Ou seja, e além disso, ele traz um dado muito interessante que só em 2008 teriam sido registrados 77 rompimentos de barragens dessa natureza no Brasil. ou seja, nós temos aí a cada 4 ou 5 dias pequenos rompimentos de barragens que de alguma forma contaminam o meio ambiente e que sequer a população tem conhecimento disso. Isso no ano de 2008. Não consegui, infelizmente, dados mais atualizados, talvez os meus colegas que estão atuando em Minas Gerais tão diretamente com essa questão possam trazer. Eu queria trazer algumas informações, mas antes de seguirmos adiante, eu queria mostrar, tem um vídeo, esse vídeo é um pouquinho longo, eu localizei esse vídeo também ontem à noite, os sete primeiros minutos para a gente ter uma ideia do que nós estamos falando quando nós falamos de desterritorialização e de impactos diretos sobre os grupos humanos. Vou pedir para passar. Então, o primeiro impacto que pode ser notado é o psicológico mesmo. E o discurso é o seguinte, a gente quer comprar, vocês querem vender? Não, não queremos vender. Você sabe que se você não vender, a gente entra com o processo, a gente ganha na justiça. toda vida a gente entende que o local era nosso porque todo mundo ia, todo mundo nadava e tudo, hoje não pode mais. Foi depois que a Vale privatizou que ela chegou aqui no morro demarcando tudo, cercando tudo e dizendo que era dela. E nós construímos isso aqui, foi um projeto de vida. Tudo que ele ganhou, a vida inteira dele, ele investiu aqui. A mineração chegou nesse lugar e mandou todas as famílias embora. Casa de Pedra era o centro comercial desse povo, tudo aqui. Todos nós tirávamos o sustento para a nossa alimentação e todos sobrevivíamos do que nós produzíamos na ONCE. aí quando o pessoal fala assim, ah, a mina quer comprar, eu fico pensando, e aí a mina paga o impacto psicológico que eu teria ao longo de 50 anos aí, do que eu não poderia produzir, que eu tenho vontade de produzir? Aí como as pessoas de documento não tem nada, é por gente humilde, foi tirando fora. Algumas pagou, comprou o carro aqui em Sazeiro, deu para eles os três só isso. O resto, tudo foi saindo porque se valia 10, dava dois, conto, um exemplo, não é? Havia 10 contos, dava dois contos. A pessoa, a pessoa saiu embora. E eles foram tomando conta de tudo. Aí ficou essa, mexendo na mineração. E eles não deixam ninguém chegar por perto. se nós perguntamos a gente na cidade sobre a importância da mineração, claro, a gente conduzindo um carro vai dizer, não, sem mineria, não posso andar em meu carro. Mas se você perguntar a uma pessoa que não vive na cidade, que talvez pode ter carro, mas não depende do seu carro, vai dizer, bom, talvez, talvez não, depende, porque se eu não vou poder produzir e se vai haver um deterioro e problemas de alimentação, de contaminação, então, talvez, melhor dizer, não mineria. Mas essas decisões não estão nos países. Essas decisões são apoiadas ou obedecidas por os que toman as decisões nos nossos países. O modelo econômico não o desenhamos nós, o sofremos nós. Infelizmente, veio chegando o progresso, o dito progresso, e nós perdemos muito com isso. Vieram as mineradoras e muita gente à procura de emprego atrás das mineradoras, não tirando nem discriminando ninguém. Mas, na verdade, nós, como um todo aqui, não tivemos nada de bom com mineração até hoje. nós vivemos perdas. Quando está sendo bombeada a água, as casas tremem, as janelas tremem, e, segundo a empresa, essas pessoas não estão em área de influência direta da empresa, então, elas não têm nenhum direito de reclamar. Aqui é insuportável, porque eles trabalham dia e noite. então, assim, a noite inteira você tem esse barulho de caminhão, de estrondo, aí as explosões é em torno de meio-dia e três horas da tarde. Eles chegam aqui nas casas da gente e falam que está trincada porque nossas residências são mal feitas, nossas construções são mal feitas, porque nós somos pobres. Há períodos do ano que ventam mais, você pode ver uma cortina de poeira, de minério mesmo passando aqui e tampa essa serra toda. E aí tem muitas crianças hoje, adultos, que têm problemas respiratórios aqui, como bronquite, essas coisas assim. O consumo de medicamento para a questão respiratória aqui, ele é imenso. Nos 15 anos, ele já estava com a silicose, já aí encostava e ficava recebendo pelaquela poeira que eles chamavam. E o nível de mortalidade era muito alto desses operários, sobressaindo um número bastante alarmante de viúvos que teve em Raposo. E até hoje ainda tem. Surgiram esses impactos como poeira, barulho, desmatamento, as águas começaram a ser poluídas. Barulho, poeira, um trato muito grande de caminhões. A ideia era que vocês pudessem ver os testemunhos diretos atingidos, porque isso é absolutamente recorrente em todas as barragens, em todos os empreendimentos, é o mesmo tipo de depoimento e de reclamação, na verdade. O MAB estima que nós temos perto de um milhão de atingidos por barragens no Brasil. eu me deparei recentemente com uma situação bastante interessante, eu estou há um ano, um pouco mais de um ano, trabalhando como procurador federal dos direitos do cidadão adjunto, fui designado para ser representante do Ministério Público Federal no Conselho Nacional de Migrações, no Comitê Nacional de Refugiados, e passei a trabalhar então nessa área de migrações e refúgio. e me deparei então com essa crise venezuelana e com um fluxo migratório bastante importante na fronteira norte do país, entrada pela fronteira seca com Roraima, e com a novidade nos fluxos migratórios para o Brasil de nos depararmos com um grupo indígena, os Warau, que vivem no norte da Venezuela, no delta do Rio Urino Oco, a mais de 900 quilômetros da fronteira com o Brasil e que se deslocam então neste momento para cá. Chegamos a ter em torno de 1.500, 2.000 indígenas, eles têm uma mobilidade, vão e vêm, enfim, mas desde 2014 então começam a chegar no Brasil o Warau. E nos trabalhos de perícia antropológica que fizemos, identificamos uma coisa interessantíssima. O que é que na origem determina o início dessa mobilidade que chega ao ponto de ser uma mobilidade transnacional, de um grupo indígena, quando nós sabemos do arraigo que um grupo indígena tem com o seu território e do quanto para ele deve ser sofrido se lançar numa empreitada como essa? A construção de uma barragem. Na sua origem, houve a construção de uma barragem na década de 60, para, pelo que entendi, ampliar áreas de agricultura na região do delta do Rio Orinoco e isso inicia um processo de transformação ambiental que lança esse grupo indígena numa mobilidade primeiro dentro da Venezuela e, posteriormente, com a crise venezuelana, já 40, mais de 40, 50 anos depois chegam até o Brasil. Nós temos situações as mais variadas. Nós temos uma situação, por exemplo, essa é uma barragem para ampliação, para drenagem, ampliação de áreas de agricultura. Temos, como no caso do CNDH, do trabalho que fizemos em relação a atingidos por barragens, a questão do açude de Acauã, na Paraíba, em que era uma barragem para abastecimento, deslocou centenas de famílias e as famílias deslocadas por uma barragem de abastecimento não tinham acesso à água. Não foi garantido a elas acesso à água. A situação de Mariana e agora, finalmente, eu vou pedir Vênia para extrapolar um pouquinho, porque eu preciso falar de um empreendimento que está acontecendo neste momento, que é Belo San. Nós temos uma barragem que é a terceira maior hidrelétrica do mundo e a segunda do Brasil, Belo Monte, um empreendimento extremamente polêmico, até porque não garantia energia firme suficiente para o tipo que justificasse o tamanho do empreendimento, trouxe nefastos efeitos sobre o meio ambiente para populações indígenas, populações ribeirinhas, com fortes impactos e alteração de biodiversidade e sociodiversidade, que foram severamente afetados e especialmente criou uma situação de uma alça chamada Volta Grande do Xingu, que é um trecho de vazão reduzida de mais de 100 quilômetros, onde nós temos inúmeras comunidades ribeirinhas, duas terras indígenas e, inclusive, mais uma terceira terra indígena, área indígena com índios isolados. E é exatamente no trecho dessa alça da Volta Grande do Xingu que o empreendimento de mineração de ouro canadense, Belo Sun Mining, pretende se instalar e chegou a obter, por meio de licenciamento estadual, licença prévia e licença de instalação, a revelia daquilo que a FUNAI havia proposto. O empreendimento inicia-se sequer sem a notícia de que teria impacto sobre populações indígenas. O órgão de licenciamento estadual aceita, em 2010, só em 2012 é que se inicia a discussão para um termo de referência para o componente indígena e esse estudo de componente indígena foi realizado com exclusivamente dados secundários, o que levou a questionamentos em relação à questão da licença de instalação e, finalmente, na semana passada, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região confirma a suspensão da licença de instalação pela ausência de um estudo de impacto ambiental válido que, de fato, considere dados primários na medida em que você tem. Na volta grande do Rio Xingu, a licença de operação concedida pelo IBAMA exigia seis anos de monitoramento permanente dessa alça de 100 km após o início de operação da última turbina. Ainda não foi concluído o ciclo de instalação de turbinas, ou seja, esses seis anos nem iniciaram ainda a sua contagem e, no entanto, já existia uma licença de instalação para instalar um novo empreendimento de mineração cujos rejeitos se estima que seriam no mínimo o dobro daqueles que existiam na barragem da Samarcom, na barragem do Fundão. Bom, são esses quadros de absoluta fragilidade, apesar de nós termos alguns instrumentos que possibilitassem trazer alguma segurança, caso efetivamente atendidos, estou falando de estudos de impacto, de licenciamento ambiental, apesar de termos instrumentos que pudessem, poderiam trazer alguma segurança, não trazem. Neste quadro de uma normatividade que permite alguma segurança, mas que na prática ela não ocorre, existe hoje uma forte pressão no Congresso com o projeto de lei visando a alteração do processo de licenciamento ambiental para flexibilizá-lo, para torná-lo ainda mais, menos seguro, essa que é a verdade. Diminuindo, a possibilidade de participação da sociedade, a questão de consulta aos órgãos públicos que de alguma forma concorrem para o processo de licenciamento, como o caso da FUNAI, por exemplo, também fica explicitamente estabelecido de que não vincularia de forma alguma a licença ambiental. E mais do que isso, na verdade, é estabelecido um prazo exíguo que não cumprido, o procedimento de licenciamento ambiental continuaria sem o parecer desses órgãos que teriam competência para expressar os seus pareceres em relação aos impactos, especificamente sobre patrimônio cultural, indígenas, comunidades quilombolas, unidades de conservação, enfim. Especificamente no que diz respeito à mineração, o projeto de lei 3729 de 2004 dispensa a licitação para a pesquisa mineral na fase 1. Ou seja, trazendo que, na prática, é praticamente uma operação por um determinado período para avaliar a viabilidade econômica da proposta sobre licenciamento. E o projeto de lei prevê, numa das suas versões, previa, porque, na verdade, a afereção é tão grande que todas as semanas nós temos versões novas e pode ser que, eventualmente, eu esteja com uma versão desatualizada. Bem, para finalizar, em relação ao projeto Belo San, ontem mesmo foi publicado no Eupaís uma matéria assinada pela Eliane Brum, que relata, na verdade, essas diversas questões e toda a pressão política que hoje existe para aprovação do projeto de mineração. E ela conclui com uma frase que me parece que nos cai muito bem para concluir a minha fala, que é o seguinte, num país com o tamanho de continente, parece que poucos além dos indígenas enxergam que a mina é a floresta e não o ouro que se vai. Que nós possamos mudar esse olhar sobre o meio ambiente e transformar essa realidade a partir da nossa atuação no Ministério Público brasileiro. Muitíssimo obrigado. Obrigado, procurador Akira Omoto, pela excelente exposição, que, além de nos trazer uma visão, um caso concreto, que vai além ainda daquele que repercutiu e vem repercutindo gravemente para todos nós, que é Belo Monte, é o caso da Belo San, também coloca, na verdade, o dedo na ferida, ou numa delas, porque são muitas, que é a prevalência dos interesses econômicos e políticos sobre os interesses e direitos das comunidades, das nações indígenas, das comunidades tradicionais, ribeirinhas e do próprio acesso à água, a água que é o elemento de vida e, mais que isso, e também por isso que estabelece aí a dignidade do ser humano. Antes de dar andamento ao painel, eu gostaria de recuperar um lapso que eu deixei aqui, que é a presença do movimento social, talvez um dos mais importantes, que tem correlação com esse painel e a atuação do Ministério Público nessa área, que é o MAB, o Movimento dos Atendidos e Barragens, aqui representado pelo brilhante e competente advogado Leandro Scalabrini, também integrante da Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares. É um prazer tê-lo conosco. E, da mesma forma, o nosso valoroso colega e amigo Hermes Zanetti, promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, Ministério Público Estadual, que integra também a força-tarefa, no caso, Mariana, que está à frente da relatoria. E, sem demora, eu tenho a honra de passar a palavra para o meu querido colega e amigo Edmundo Antônio Dias Neto Júnior, procurador da República em Minas Gerais, que atua na defesa dos direitos humanos e na força-tarefa na defesa das comunidades tradicionais e ribeirinhas. Tenha a palavra. Boa tarde a todos. Eu queria iniciar agradecendo ao convite do doutor Néden Zulis, parabenizando pela realização do encontro desse seminário em tempo tão curto. Isso é um sinal da competência, da seriedade, que todos nós que somos de Minas já conhecemos desde antes de sua passagem pela Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais. A fala do colega Akira mostra como ocorre na atividade de mineração a inversão do lema do MAB Águas para a Vida e não para a Morte, por isso eu queria cumprimentar todos os demais presentes à mesa na pessoa do doutor Leandro Scalabrin, que representa de uma certa maneira os atingidos que sofrem o resultado dessa inversão. Com relação ao caso de Mariana, em uma primeira abordagem a gente deve observar que não se trata de um desastre natural. Trata-se, como a academia reconhece já desde logo após o desastre, de um desastre tecnológico, ou seja, daquele que tem a mão do homem. E um desastre que não se encerrou, ainda é um desastre em curso, de tal maneira que não se pode falar em pós-desastre, tendo em vista que os fios desse desastre ainda continuam a ser tecidos, gerando esses danos que são multidimensionais, danos materiais, danos familiares de pessoas que perderam a renda familiar, as ocupações ou as casas, como nas comunidades de Gesteira, Paracato de Baixo, Bento Rodrigues, danos comunitários daquelas comunidades que perderam o local onde viviam, as relações de vizinhança, as suas atividades de lazeiro, enfim, o seu dia a dia, danos que são espirituais, como no caso do povo Krenak, que as margens do Rio Doce realizavam seus rituais de cultura e espirituais, uma vez que consideravam o Rio Doce uma entidade e ainda consideram uma entidade sagrada, o Atu, como eles chamam, e desde 5 de novembro, um pouco depois, alguns dias depois, dois dias depois de 5 de novembro, quando chegou a lama levada pelo Rio Doce até a região de Resplendor, não realizam mais esses rituais espirituais às margens do Rio Doce. Mas se trata de um desastre em curso, porque, por vezes, o próprio processo de reparação leva a outros danos. Por exemplo, na cidade de Barralonga, município cuja sede foi a mais atingida pela lama em toda a bacia hidrográfica, as mulheres começaram a sofrer uma situação de assédio sexual pela chegada de mais de 400 terceirizados da Samarco e depois da Fundação Renova, quando criada por suas mantenedoras Samarco Vale e BHP. Danos que ocorrem na situação de reparação, por exemplo, na questão ambiental, professor Zanetti, quando há o argumento de que a colocação de pedras, de grandes blocos de pedra às margens do rio seriam necessários para conter os rejeitos que foram levados pelo rompimento da barragem de Fundão, esses blocos alteram e modificam toda a relação do ser humano com o rio, ou seja, não é a mesma coisa para um morador que vive às margens do rio do Carmo chegar e tocar e poder tocar as suas margens, ele tem que ir pulando de pedra em pedra e o rio se torna algo meio que canalizado com pedras nas suas duas margens. danos que vão sendo gerados pela situação do cadastro em que a própria Fundação Renova, constituída pelas empresas responsáveis pelo desastre, é quem seleciona quem deve ser considerado atingido. Danos psicológicos de pessoas que entram em depressão pelo tempo da reparação que causa uma situação de angústia e incerteza ou da própria necessidade de conviver com uma gramática do desastre que não é aquela que se vê na realidade do dia a dia, que trata o desastre como evento, o atingido como impactado, a indenização emergencial como um auxílio financeiro e, ao inverter essa lógica do eufemismo, denomina a fundação criada para efetivar a reparação de fundação Renova, Renova como coloca, como colocado na definição do dicionário WISE, é deixar novo, deixar novo ou ficar outra vez novo, de maneira que há toda uma semântica própria no tratamento desse desastre em um contexto que faz com que a própria fundação, cuja função única só poderia ser a de realizar a reparação plena dos danos causados pelo rompimento do desastre, se transforme em uma poderosa máquina de propaganda. Se você coloca a expressão, por exemplo, o Crenac no nosso oráculo moderno, que é o Dr. Google, o primeiro retorno que vem é o mapa da reparação, anúncio pago pela fundação Renova. E assim, diversas outras expressões de busca que você lança no Google retornam em primeiro lugar com o mapa da reparação da fundação Renova. Mas a gente tem que falar também de qual o desenho institucional adequado para uma reparação. E aqui, antes de mais nada, eu queria dizer que nenhum resultado pode ser alcançado, e é muito bom que esse evento esteja ocorrendo aqui no Conselho Nacional do Ministério Público, nenhum resultado pode ser alcançado sem a integração de todos os Ministérios Públicos. E eu gostaria, nesse sentido, de cumprimentar o colega, parceiro, que participou comigo de mais de 40 reuniões para a gente chegar no aditivo ao termo de estamento preliminar, que é o colega do Ministério Público de Minas, promotor de justiça, André Esperlin Prado. Realmente, o tamanho desse desastre é tão monumental que, sem a integração de esforço, é absolutamente impossível chegar a um resultado minimamente satisfatório. No desenho institucional que foi pensado pelos corresponsáveis pelo desastre, que são as três empresas, abri um parêntese aqui para dizer que na denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal, em outubro do ano passado, também foi denunciada uma quarta empresa, que é a Vogue BR, responsável pelo laudo de estabilidade da barragem, e ao lado das empresas, os entes federativos, a União, o Estado de Minas Gerais, o Estado do Espírito Santo e diversas autarquias e fundações dos entes federativos. Mas, no desenho institucional pensado por elas, foi ajustado e assinado no dia 2 de março de 2016, um termo de transação e ajustamento de conduta, o chamado TETAC. Ou seja, os corresponsáveis se sentam à mesa para definir como deve ocorrer a reparação. E há um déficit de participação na elaboração e na negociação do TETAC, o que fez com que o Ministério Público Federal, na ação civil pública juizada no dia 2 de maio do ano passado, tivesse de imediato questionado o TETAC e se manifestado contra a sua homologação em juízo, sendo que, quando homologado aos seis meses do desastre, em 5 de maio do ano passado, o colega procurador regional Felício, que oficia aqui em Brasília, junto ao TRF, interpôs um agravo de instrumento que resultou na anulação da homologação do TETAC. E esse déficit democrático, evidentemente, é resultado da baixíssima cultura democrática brasileira. Uma vez celebrado esse TETAC, as empresas constituíram a fundação, que eu já mencionei, a Fundação Renova, e, posteriormente, em janeiro desse ano, no dia 18, foi celebrado pelo colega coordenador da Força de Tarefa do MPF um termo de ajustamento preliminar, ao qual também veio, posteriormente, se integrar o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pela colega coordenadora da Força Tarefa do MPF Estadual, doutora Andressa Lanchotti. E esse termo de ajustamento preliminar, ele pretende operacionalizar a inversão do ônus da prova em matéria ambiental. E, por meio dele, as empresas se comprometeram a contratar três empresas que fariam o diagnóstico dos danos socioambientais, ficou a cargo do Instituto Lactec, uma outra empresa para realizar o diagnóstico dos danos socioeconômicos, e uma terceira, o Instituto Rumble, para monitorar os 41 programas em curso desenvolvidos pela Fundação Renova, e os relatórios da Rumble sobre esses programas são profundamente negativos. A partir da celebração pelo colega do termo de ajustamento preliminar, se iniciou uma negociação no dia 10 de março desse ano em uma oficina de trabalho realizada pela MPF e pela MP Estadual, em que nós convidamos diversos grupos de pesquisa, representantes de atingidos, o Mab esteve lá presente pelo Jocely, e, nessa ocasião, as entidades e pessoas presentes puderam compor um grupo de trabalho aberto, ou seja, quem quisesse, ao longo do processo, poderia fazer isso, o que teve a vantagem de propiciar várias visões e enriquecer a reflexão sobre qual o desenho institucional que deveria ser adotado na reparação, no diagnóstico dos danos sociais e econômicos, de um lado, e, de outro lado, na contratação de assessorias técnicas para os atingidos. O que são as assessorias técnicas? Entidades da escolha dos próprios atingidos, e, por isso, são assessorias técnicas independentes, que têm por finalidade propiciar a participação informada dos próprios atingidos em todo o processo. em Mariana, já existe a Cáritas escolhida pelos atingidos, em Barra Longa, a Aedas escolhida pelos atingidos em Barra Longa, e a ideia de que esse desenho, essa sistemática, pudesse ser replicada em toda a bacia do Rio Doce sob a coordenação de uma entidade de gestão, que veio a ser já indicada no próprio aditivo, que a gente afirmou agora no último dia 16 de novembro, no próprio aditivo ao termo de ajustamento preliminar que havia sido firmado em janeiro, foi indicado o Fundo Brasil de Direitos Humanos a partir de uma indicação que surgiu dentro do grupo de trabalho. Há uma dada altura, no processo de negociação que foi extremamente exaustivo, eu mencionei que foram cerca de 40 reuniões, surgiu da parte das empresas do nome da Fundação Getúlio Vargas pelo seu Centro de Estudos em Sustentabilidade. De maneira que, após o término dessas negociações, a própria Fundação Getúlio Vargas demorou dois meses para fazer uma reflexão sobre se deveria realizar o diagnóstico de danos socioeconômicos e acabou sinalizando positivamente. Então, essas duas entidades participam desse processo. O Fundo Brasil coordenando todas as assessorias técnicas ao longo da bacia, mobilizando os atingidos para que eles possam escolher as suas próprias assessorias técnicas independentes, que têm funções não apenas jurídicas, mas, inclusive, urbanísticas, como no caso da realocação das comunidades de Bento Rodrigues, de Gesteira, de Paracatu de Baixo, enfim, funções que são as mais amplas possíveis, coordenadas pelo Fundo Brasil. Para se fazer essa escolha, precisa de um processo de mobilização que foi assumido pelo próprio Fundo Brasil de Direitos Humanos. Ao mesmo tempo, o Fundo Brasil vai participar da mobilização para as audiências públicas. E aqui é preciso voltar ao dia 13 de setembro de 2016, quando, em audiência de conciliação realizada pela 12ª Vara Federal de Belo Horizonte, já haviam sido ajustadas pelo menos 11 audiências públicas. E, no aditivo ao termo de ajustamento preliminar, foram previstas 15 audiências públicas pelo menos. Se estima que elas possam chegar a até 22 audiências públicas para se atender mais de perto o contato com os atingidos nas suas respectivas territorialidades. E, para que a audiência pública não seja um processo formal em que se chega e não se conclui de uma forma adequada uma posição sobre as demandas e os encaminhamentos levados pelos atingidos, o Fundo Brasil vai realizar um processo prévio de mobilização para essas 15 a 22 audiências públicas, 15 delas já com as territorialidades todas definidas no aditivo. tanto no Estado de Minas Gerais como para o Estado do Espírito Santo. Paralelamente a isso, a Fundação Getúlio Vargas realiza o diagnóstico dos danos sociais e econômicos em coordenação, como consta no aditivo, com o Fundo Brasil de Direitos Humanos para que, diante desse diagnóstico, se possa revisitar o TETAC e, a partir dessa reabertura da negociação, chegar a termos adequados e, em termos de uma reparação integral desses danos multidimensionais que foram causados. Também está prevista, como já havia sido mencionada na audiência pública de 13 de setembro do ano passado, a realização de consultas prévias aos povos tradicionais e, eu gostaria de lembrar que, em agosto desse ano, o povo indígena Krenak concluiu a construção do seu protocolo de consulta prévia que é utilizado para as consultas prévias. Ou seja, dentro desse diálogo intercultural, eles definem as próprias regras sobre como eles entendem que devem ser ouvidos para que a reparação, que também é de responsabilidade, como eu disse, dos entes federativos, possa ser efetivamente plena. E o Fundo Brasil de Direitos Humanos, como previsto nesse aditivo ao termo de ajustamento preliminar, também auxilia os órgãos públicos responsáveis, FUNAI entre eles, na realização do processo de consulta prévia, livre e informada, como garantido no artigo 6º da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Tudo isso sob o controle social exercido por um fórum de observadores composto por representantes dos atingidos, da sociedade civil e da academia. Eu vejo agora que já passei um minuto do tempo da minha fala, agradeço a todos e, especialmente, ao coordenador da mesa, o doutor Néden Zulis. Obrigado, Edmundo, pela perfeita exposição que nos traz um certo, vamos dizer, uma grande tristeza, porque desenha as consequências dessa tragédia, que, mais que os efeitos ao meio ambiente, propriamente dito, o efeito drástico que teve na vida das pessoas, nas comunidades que se encontravam à margem e vivendo naquela região. Eu tomo a liberdade agora de passar a palavra para a colega Andressa Oliveira Lanchotti, promotora de justiça e coordenadora da Força Tarefa do Ministério Público de Minas Gerais. Senhoras e senhores, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar os colegas painelistas, o que faço na pessoa segunda vara federal de Belo Horizonte para julgar todas as ações que não fossem sobre impactos meramente locais. Então, se o Ministério Público não caminha estadual junto com o Ministério Público Federal, ele estaria alijado de ações que ele mesmo propôs, referentes a danos regionais. Além disso, as demais ações propostas pelo Ministério Público também nós não teríamos gestão sobre essas ações. E essa integração foi muito produtiva em janeiro, como o doutor Edmundo disse, em janeiro desse ano foi firmado o Termo de Acordo Preliminar, o TAP, prevendo a contratação de auditorias tanto para a área de sócio-econômica quanto para a área socioambiental. Na área socioambiental foram contratadas duas auditorias externas, os institutos Lactec para fazer um diagnóstico de todo o dano ambiental ao longo da bacia, estabelecendo uma linha de base e a Rumble para verificar a eficiência das ações praticadas pela Fundação Renova na recuperação socioambiental da bacia. Então, na área socioambiental nós definimos três frentes principais de atuação. A primeira delas é garantir a segurança do complexo germano. Em dezembro de 2016, essa questão da segurança ainda não estava equacionada. Logo, na primeira semana de trabalho, nós fizemos reunião com uma empresa chamada EICOM, que é uma empresa de auditoria externa, que foi contratada em razão de um acordo judicial firmado em 2016, quando o Ministério Público de Minas Gerais ajuizou uma ação civil pública para o esvaziamento do reservatório da usina hidrelétrica Risoleta Neves, Candonga. Foi necessário fazer o esvaziamento de Candonga para reter partes dos rejeitos. Então, essa auditoria, esse acordo que foi feito nessa ação civil pública, ele previu a contratação da EICOM. E, nesse relatório de dezembro, a EICOM apontou que a situação ainda estava crítica, porque era necessário fazer obras emergenciais que só seriam concluídas em 2017. De fato, essas obras só foram concluídas em meados de 2017. Então, se nós tivéssemos um período chuvoso em 2017 tão intenso como o de 2016, possivelmente, haveria carreamento importante ali vindo do Complexo Germano. Lá no interior do Complexo de Germano tem ainda 13 milhões de metros cúbicos de rejeito. Esses rejeitos, eles estão nessa área do Complexo até o DICS4, que foi construído pós-rompimento. Eles estão estáveis, mas a auditoria apontou a necessidade de fazer uma grande barragem no interior do Complexo Germano, chamada Eixo 1. Essa barragem é uma obra bastante complexa que vai demorar cerca de três anos. Ela vai se iniciar ano que vem, tem prazo certo para iniciar e para terminar de acordo com o período chuvoso, porque ela tem que estar em uma cota em novembro do próximo ano, tem que estar em uma cota 813, porque nós vamos abrir mão de um extravasor, então, essa obra é toda programada, e só com a construção dessa barragem que haverá total garantia de segurança dos rejeitos que estão no Complexo Germano. Esse ano, em março, o acordo previa que a EICOM ia trabalhar até ter cinco meses consecutivos de fator de segurança superior a 1,5 para todas as estruturas do Complexo Germano. Esse índice foi atingido em março, de acordo com a NBR 13.028, que é a norma técnica brasileira. Só que a norma técnica brasileira não prevê o risco sísmico. Nesse processo, nós vimos que era muito importante a verificação do risco sísmico. Então, nós negociamos com a Samarco e com as controladoras um acordo para estender essa auditoria. Então, foi firmado esse acordo em junho desse ano e ele prevê a auditoria da EICOM até a finalização da barragem do Eixo 1 e até a completa estabilização do Complexo Germano. Então, hoje nós podemos dizer que a situação de segurança do complexo está garantida, está equacionada. Outra frente de atuação da área socioambiental foi também a recuperação da bacia do Rio Doce. Então, nós acompanhamos a primeira versão do plano de remoção e manejo de rejeitos que foi elaborado pela Fundação Renova e fez uma análise desse plano. Esse plano era muito conceitual, então, nós não aceitamos esse plano, assim como o CIF não aceitou, a Renova teve que refazer o plano. Há cerca de dois meses o plano de remoção e manejo de rejeitos foi aprovado pelo CIF. Então, agora está sendo implementado no primeiro trecho, que é o trecho 8. Então, essas obras da Renova de recuperação, elas, infelizmente, não tiveram o ritmo necessário e desejável. só agora que nós estamos numa situação de planejamento para a recuperação. O que nós vimos na bacia foram obras de cunho eminentemente emergencial. Então, esse trabalho todo que está sendo feito pela auditoria externa, a Rumble e a Lactec, ele vai possibilitar ao Ministério Público agora rever esses programas todos da Renova. Nosso primeiro passo é a reformulação do TETAC. nós estamos trabalhando numa rodada intensa de negociações, empresas, Ministério Público Federal, Samarco, Vale, BHP, Advocacias Públicas para a revisão do TETAC, aumentando a participação social. E, após firmar esse acordo, nós vamos partir também para a revisão dos programas de recuperação ambiental, com base no trabalho das auditorias. falando brevemente sobre a questão da recuperação, agora eu vou falar da terceira frente de atuação da área socioambiental, que é o acompanhamento do licenciamento para eventual retomada das atividades da Samarco. Desde o início do ano, nós, nas primeiras reuniões, já colocamos para a Samarco que não aceitaríamos mais do mesmo, que seria necessária uma revisão da tecnologia utilizada para a disposição dos rejeitos. Então, durante todo esse ano, isso foi negociado com a empresa, a primeira proposta da Samarco era dispor esses rejeitos em cava, na cava de Alegria Sul, com um horizonte temporal de dois anos para esgotar a cava, a capacidade da cava. Infelizmente, os órgãos ambientais, o órgão ambiental licenciador de Minas Gerais, acredito que no resto do Brasil também, aceita isso, que é uma fragmentação do licenciamento. Você propõe um licenciamento para uma operação de 15, 20 anos na área de mineração e uma solução para a disposição de rejeitos de dois anos. Há tecnologias mais modernas para a disposição de rejeitos que são utilizadas largamente na União Europeia, no Chile, no Canadá, na Austrália, são utilizadas inclusive no Brasil e uma delas no Pará, uma delas em Carajás, é o empilhamento drenado. Então, a Samarco trabalhou esse ano para rever conceitualmente essa proposta e foi há cerca de dois meses protocolado o EIA-RIMA do licenciamento operacional corretivo da retomada, porque após desastre, todas as licenças do complexo foram revogadas, elas foram caçadas, suspensas. E o Ministério Público de Minas Gerais propôs também uma ação civil pública e conseguiu judicialmente a suspensão de todas as licenças. Então, hoje a Samarco não pode operar a uma ordem judicial suspendendo as licenças. A Samarco apresentou o EIA-RIMA já com essa revisão da proposta conceitual. Então, hoje, qual que é a proposta? É utilizar a cava de Alegria Sul para disposição de rejeitos, só que para um horizonte temporal maior, de seis a onze anos. Por quê? Porque será feito o empilhamento drenado do rejeito arenoso e o espessamento da lama. Isso vai diminuir cerca de 80% a massa de rejeitos dispostos na cava. Apenas a lama vai ser disposta na cava. O rejeito arenoso vai ser disposto por via mecânica em pilhas. Então, ampliamos o horizonte temporal para seis, se ela retomar utilizando apenas dois concentradores ou onze anos, se ela voltar a operar já com a utilização dos três concentradores. A proposta é uma retomada gradual. Então, nós estamos acompanhando esse licenciamento. Ontem foi deferida uma licença prévia, licença de instalação, mas referente à cava, à instalação das obras necessárias para a reformulação dessa cava de rejeitos para disposição de rejeitos. Então, o Ministério Público expediu algumas recomendações relacionadas a isso e não descartamos ainda a hipótese de judicialização caso todas as nossas recomendações para garantir uma sustentabilidade dos recursos naturais, segurança ali na operação dos rejeitos, na operação da mineração não forem atendidas. Então, brevemente, estou à disposição para eventuais perguntas. Muito obrigada. Obrigado, Andressa. Você, num curto espaço de tempo, conseguiu dar uma visão bastante ampla da atuação do Ministério Público Estadual na área de defesa do meio ambiente e, de forma especial, a importância dessa conjugação de esforços, de recursos humanos e funcionais do Ministério Público Federal e dos Ministérios Públicos Estaduais. Tenho a honra agora de passar a palavra para o doutor Leandro Scalabrin, advogado, integrante da Rede Nacional de Advogados e Advogados Populares e do Movimento dos Atingidos por Barragem, do MAB. Tenho a palavra. Boa tarde, gente. Queria saudar os meus colegas da mesa, na pessoa do doutor Nédins, fazer uma saudação especial ao Expedito, que está aqui. Se levanta, é Expedito. Expedito Atingido lá de Bento Rodrigues. Também a colega da equipe da assessoria técnica da Caritas, de Mariana, e também a Algiba, que é do CIMI e é conselheiro do Conselho Nacional de Direitos Humanos, representando o CIMI e a Via Campesina. Queria fazer uma menção antes de iniciar a minha fala. O oitavo dia de greve de fome, realizado pelos integrantes do Movimento dos Pequenos Agricultores, do Congresso Nacional e do Movimento de Mulheres Camponesas, por todos nós aqui, contra a reforma da Previdência, que vai afetar a todos nós que estamos aqui nessa sala. Existem sete companheiros que já estão há oito dias colocando em risco a sua vida pela defesa da Previdência Pública aqui no Brasil. E, para a gente ver como aqueles que muitas vezes são tidos como os mais atrasados, os mais ignorantes, os pequenos agricultores, as camponesas, os atingidos, às vezes, são aqueles que levam a cabo as lutas mais avançadas em defesa do meio ambiente, da água, da previdência, dos direitos humanos. Parabenizar o Conselho Nacional do Ministério Público por essa iniciativa, trazendo uma colocação pertinente desde o meu local de fala, que é um local dos movimentos populares, não é um local das instituições públicas, dos órgãos governamentais, no sentido de que, doutor Nedens, sempre que o Ministério Público teve atuações junto com o povo, junto com as organizações populares, e o MAB é uma delas, mas existem os povos indígenas, existem as comunidades tradicionais, que o doutor Edmundo, o doutor Akira, o doutor André, tem parceria, doutora Andressa, os sindicatos e trabalhadores, o conjunto das organizações populares, sempre que houve essa integração, não só institucional, mas também essa integração com as organizações populares, obtivemos avanço nos processos de participação, nos processos de reparação, e somente com esse tipo de integração haverá com certeza a efetivação do direito humano à água e também da segurança nas barragens. Com toda tranquilidade, porque aqui temos parceiros históricos de inúmeros movimentos populares do Brasil, nessa sala aqui, quem acompanhou o debate dos dois dias sabe do que eu estou falando na fala de cada promotor que aqui esteve colocando a sua trajetória de defesa e trabalho junto com o povo, não apenas para ou pelo povo, mas junto com o povo. Então, acho que esse é o primeiro elemento que eu gostaria de trazer na minha fala. A gente está tratando aqui do caso de Mariana e eu também muitas vezes uso o caso de Mariana, mas, na verdade, é o caso da bacia do Rio Doce, gente, não é o caso de Mariana. foram 17 mortos, um desaparecido, 600 famílias desabrigadas, 55 milhões de metros cúbicos de rejeitos desaguados em toda a bacia do Rio Doce, 11 toneladas de peixes, Maria Mello, mortas, 35 cidades em Minas Gerais, 3 no Espírito Santo, 311 mil pessoas em escala micro-regional e, segundo a Justiça Global, 3,2 milhões de pessoas afetadas em toda a bacia. Então, esse é o caso da bacia do Rio Doce, não o caso simplesmente de Mariana, como a gente mesmo comumente se refere. e, dada a esse conjunto de impacto colocado também na exposição da doutora Andressa, me parece que nós não deveríamos permitir aceitar o licenciamento ambiental da retomada da Samarco como está sendo colocado. O licenciamento ambiental da Samarco como está sendo colocado ele está sendo considerado apenas em escala de Minas Gerais e está sendo conduzido pela... foi concedida ontem a licença prévia pelo Copan e está sendo conduzido no âmbito da FEAM. Está comprovado pelo conjunto de impactos causados pelo desastre tecnológico, pelo crime que aconteceu nesse conjunto dos dois estados, pelo conjunto de 3 milhões de toda a bacia, ele tem que ser objeto objeto de um licenciamento ambiental federal, ele não pode ser objeto apenas do licenciamento ambiental estadual como está sendo conduzido. Num contexto no qual houve audiência pública em Mariana no dia 6, que os atingidos não tiveram segurança de participar na audiência pública, com medo que tinham de serem hostilizados pela população. mais de 2 mil pessoas participaram defendendo a retomada da Samarco. 80 pessoas do Espírito Santo vieram lá do Espírito Santo para participar da audiência pública em defesa da retomada das atividades da Samarco. Então, nós não podemos aceitar, e esse é o segundo ponto que eu queria trazer para a nossa discussão, que esse licenciamento, então, seja aprovado da forma como está sendo conduzido, inclusive, sendo tratado como um projeto prioritário do governo do Estado. A água, que é o tema do nosso encontro aqui, ele é um dos principais insumos da mineração. Então, no caso da Samarco, ela utilizava 53 mil metros cúbicos de água por mês das instalações do rio Matipó, onde ela tem uma barragem de 110 mil metros cúbicos no rio Matipó. Segundo o estudo do impacto ambiental, eles vão começar utilizando 1.800 metros cúbicos hora por segundo no início das retomadas das atividades e vai chegar a 5.800 metros cúbicos de água hora por segundo, metros cúbicos por segundo, que eles vão utilizar na retomada das atividades. Desculpa, 5.800 metros cúbicos hora, que são 5.800 caixas d'água por hora é o que o complexo vai utilizar. Passados dois anos, como o doutor Edmundo colocou, em função do esforço da força-tarefa, passados dois anos, agora que efetivamente vai iniciar um processo de participação popular e efetivo, com as audiências públicas, com as assessorias técnicas independentes para levar informação aos atingidos, que vão propiciar processos de organização dos vários movimentos sociais populares que existem na bacia, das zonas de pescadores, das comunidades quilombolas, dos povos indígenas, do MAB, das comissões de atingido, que em municípios existem comissões de atingidos que não são do MAB, assim por diante. Então, passados dois anos, muito pouco se fez a reparação. Os ressentamentos da que o expedito que podem nos colocar não foram implementados, as indenizações não foram pagas, a situação da água não foi colocada e está sendo aprovado um EIA-RIMA sem condições de participação, debate numa pequena região próximo e dependente da Samarco, por isso, então, são favoráveis à retomada da Samarco, nem em Barra Longa, que foi um dos municípios mais afetados, vai ter audiência pública para debater o estudo, onde se coloca que em três anos eles vão retomar 100% das atividades. Primeiro ano, 26% das atividades, segundo ano, 60% e daqui a três anos, 100% das atividades. e daqui a três anos, expedito, a vida dos atingidos não vai estar 100% retomada na sua integralidade, na sua vida, nos seus modos de vida e na reparação. Então, nós não podemos permitir a retomada na forma como está sendo colocada, como está sendo proposta. Com total insegurança, os atingidos, eles não, e o que a gente percebe no estudo, por exemplo, embora eles ainda não tivessem a licença prévia, mas eles já construíram uma nova barragem para a captação d'água, aqui a barragem de Nova Santarém, que é colocado no estudo como se fosse para contenção de rejeitos, mas, na verdade, também está colocado aqui no estudo que é para a captação d'água e a barragem de Nova Santarém já está pronta, segundo o que está no estudo em pago ambiental, a menos que o estudo esteja equivocado. E o eixo 1 que vai ser construído, que já está em construção também, segundo o estudo de impacto ambiental, é o novo fundão, porque está colocada no local onde era fundão, um pouco, vai ser maior, vai ser mais forte, é o novo fundão. A população não aceita o novo, a barragem de fundão agora vai mudar de nome, vai ser o eixo 1. e a população não tem confiança, não tem segurança na retomada das atividades da operação da Samarco, porque nenhum dos três princípios que, segundo os tratados internacionais de direitos humanos que balizam o processo de reparação, que são o pedido de desculpas para as populações atingidas, as reparações propriamente ditas e a garantia de não repetição, nenhuma dessas três medidas que são o que as Nações Unidas propõem como um arcabouço completo de reparação para casos como isso da Samarco, nenhum deles foi efetivado. Os governos federais, o governo estadual e as empresas não pediam desculpas até hoje pelo que aconteceu para os atingidos. Não existe garantia de não repetição, porque não foi aprovado em um dos projetos de lei que garantiriam mais segurança para as barragens em Minas Gerais e também uma proposta de projeto de lei que tramita na Assembleia e que a FIEM, a Federação das Empresas do Estado de Minas Gerais tem combatido esse projeto, que é um projeto de lei que criaria uma política estadual de direitos para os atingidos por barragens de mineração e outros tipos de barragens lá em Minas Gerais. Então, esses dois projetos de lei poderiam significar uma promessa de não repetição do que aconteceu e a reparação efetiva, que é o terceiro eixo, também não aconteceu e estão aqui as pessoas da equipe técnica, estão aqui os colegas também de Espírito Santo que conhecem a realidade de Minas Gerais que podem afirmar que apenas iniciam um processo efetivo agora, dois anos após a tragédia, de participação e de discussão a partir dessa iniciativa do TAP. Então, não há garantia de segurança e, na nossa compreensão, a responsabilidade e o novo fundão, o Eixo 1, ele vai acumular 16,5 milhões de rejeitos até nos primeiros cinco anos de operação, segundo o que consta no estudo de impacto ambiental. Na nossa percepção, para efetiva garantia do direito humano à água e da reparação, nós deveríamos estar discutindo no licenciamento ambiental não a retomada da Samarco, mas a desativação de Candonga e da Emorés, que são duas hidrelétricas que existem na bacia e que, se elas fossem desativadas, permitiria uma mais rápida recuperação da bacia em decorrência da tragédia. Essa deveria ser a pauta de uma efetiva proposta de discussão da bacia. O que está acontecendo em Mariana agora, onde os municípios têm se mobilizado, Ouro Preto, recentemente, foi reconhecido pelo CIF, que é o Comitê Interfederativo do TAC, cuja homologação foi uma vitória ter havido a suspensão da homologação desse TAC. Eles estão discutindo, Ouro Preto e Mariana, Ouro Preto, que não teve nenhuma pessoa atingida, os impostos cessantes. Haja visto que aqueles municípios estão vivenciando na prática como será a sua realidade após a mineração. O que acontecerá em Mariana, o que acontecerá em Ouro Preto quando não houver mais a mineração? Então, essa realidade do desemprego, que é uma realidade dura dos trabalhadores de Mariana, de queda da arrecadação da Prefeitura de Mariana, da Prefeitura de Ouro Preto, deveria servir para a comunidade estar discutindo uma mudança no modelo do marco da mineração, não esse modelo que está proposto pelo governo golpista no Congresso Nacional, que vai criar uma agência nacional de mineração nos moldes da ANEL, que vai permitir desapropriação por utilidade pública para mineração, como acontece nas hidrelétricas, que não havia antes, e que é esse modelo que é responsável pelo grau de contaminação e pelo grau de violação, por esse padrão de violações de direitos humanos que o doutor Edmundo aqui apresentou rapidamente, e o doutor Andrés também, o que acontece nesse tipo, e outros panelistas nas outras mesas apresentaram o que acontece tanto no agronegócio, pelo uso da água, como também nas hidrelétricas. Então, o que está acontecendo na cidade de Mariana deveria permitir nós estarmos discutindo um novo marco legal da mineração, posto que os recursos minerais pertencem ao povo brasileiro, à União, e hoje, com esse modelo de concessão para grandes empresas transnacionais, o dano ambiental, a contaminação fica para o povo, o desemprego para os trabalhadores, a queda de arrecadação para os municípios e os lucros vão para grandes empresas como a Vale, como a BHP e outras empresas que exploram e remetem os lucros para os acionistas da Bolsa de Valores. Então, nós deveríamos estar discutindo o debate que foi feito no âmbito do pré-sal do petróleo e de nós utilizarmos, então, quando é inevitável já estar construído esses grandes empreendimentos, que houvesse um benefício maior, uma distribuição maior dessa riqueza, uma apropriação pelo povo brasileiro, seja, então, isso no âmbito do petróleo, seja no âmbito da mineração ou seja no âmbito das hidrelétricas. Então, um novo marco regulatório onde efetivamente a riqueza fosse apropriada pelo povo brasileiro. na nossa compreensão, muito mais do que uma crença nas instituições e na legislação, nós acreditamos que, seguindo os ensinamentos do Joaquim Herrera Flores, um teórico dos direitos humanos, o direito humano à água, ele vai ser efetivado, ele é muito mais decorrente de processos sociais, de lutas sociais pelo reconhecimento e pela efetivação desse direito do que propriamente, simplesmente, de um reconhecimento institucional. Então, são as comunidades tradicionais, são as lutas como as que estão acontecendo em Correntina, na Bahia, como as que aconteceram em Belo Monte. a efetivação do direito humano à água, ele vai ser resultado desses processos sociais, de luta social, de empoderamento da população pela sua efetivação, inclusive, nesse caso, da Samarco, que é um processo difícil, principalmente nos municípios mais dependentes da mineração, mas a população começa a se auto-organizar e agora vai se espraiar com esse processo de participação por toda a bacia, embora também já existam esses processos. Então, a efetivação do direito humano à água e da reparação vai decorrer nesse processo de luta social e de reconhecimento dos sujeitos de direitos, que são o povo atingido, com o apoio do Ministério Público e das demais instituições que se colocam junto com o povo. E, para finalizar a minha fala, que o tempo já encerrou, nessa questão específica da segurança das barragens, o MAB tem uma proposta, haja vista que esse modelo proposto pela Samarco e pela atual marco regulatório não satisfaz a população atingida e nós sentamos com a Ana há dez dias para discutir essa proposta, que é a proposta de empoderamento da população na segurança das barragens, que seria a criação de uma sistemática dos chamados agentes comunitários de segurança, que seria algo parecido com os agentes comunitários de saúde, com os agentes comunitários de endemia, onde a própria população elegeria os seus agentes e que, em um determinado território, eles seriam responsáveis para estar organizando os planos de segurança, estar empoderando e mobilizando a população para ter um controle efetivo sobre a segurança desses empreendimentos. Muito obrigado a todos. Águas para a vida, não para a morte. Obrigado, Leandro Scalabrin. Você nos traz sérias questões, graves problemas, que merecem, certamente, as nossas reflexões, tanto na questão de uma mudança da legislação, como também dos paradigmas que nós adotamos nesse sistema próprio que é capitalista e, portanto, há uma prevalência sempre do lucro, em detrimento das questões mais fundamentais para a vida, as questões sociais, culturais e ambientais. com relação às mudanças mencionadas, não há dúvida nenhuma que ela não vem propriamente das instituições, ela vem da mobilização social, da luta dos movimentos sociais, dos cidadãos, às vezes até individualmente, mas que exige mais do que isso, não só a luta ou o empenho, uma vigilância constante para que não haja retrocesso, porque o crescimento pessoal, intelectual, cultural, espiritual e, portanto, institucional e cívico, ele demanda muito trabalho e muito empenho, mas o retrocesso social às vezes vem com uma facilidade muito grande. E também aproveito para recuperar uma falha aqui da mesa e assumo a falha que é da presidência, não só pela presença do expedito, mas também da Maria do Carmo, que é promotora popular, formada lá na escola da coordenadoria das promotorias de direitos humanos de Minas Gerais, que está acompanhada pela nossa querida assistente social. Dando continuidade aos trabalhos, o último integrante da mesa para falar é o caríssimo colega André Esperi Prado, promotor de justiça, coordenador do Simons, que é a nossa coordenadoria responsável pela interlocução com os movimentos sociais, com a comunidade e que traz essa preocupação como também como integrante da força-tarefa do caso que estamos discutindo. André Esperi, você está com a palavra. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de cumprimentar a todos aqui da mesa, na pessoa do doutor Nair Dens Ulisses, que é uma referência do Ministério Público de Minas Gerais. Eu lembro, doutor Nair Dens, há um pouco mais de 15 anos, quando tomei posse e vossa excelência era procurador-geral de justiça em Minas Gerais, da emoção de tomar posse perante vossa excelência e hoje posso dizer que um pouco dessa emoção se repete estando aqui nessa mesa. Muito me honra estar ao seu lado aqui e de todos esses colegas que trabalham em prol dessa questão fundamental, que são os direitos humanos, são as questões ambientais. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que concordo com a fala das pessoas que aqui me antecederam e pude constatar concretamente no meu trabalho a minha coordenadoria, chama-se CIMUS, Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Social. É algo novo no Ministério Público imaginar uma coordenadoria com essa função específica de inclusão social e mobilização social. Isso demonstra que o Ministério Público está evoluindo nesse diálogo com a sociedade, nessa necessidade de interlocução com a sociedade. Chegou o momento de percebermos, percebermos, todos nós, que sozinhos não vamos chegar a lugar nenhum. Eu acho que a fala do doutor Escalabim foi muito boa nesse sentido. Nós temos que construir junto com a sociedade junto com as pessoas que não têm voz, os rumos do Ministério Público. Nós precisamos ouvi-los. Nesse sentido, já o Conselho Nacional do Ministério Público editou a recente resolução, prevendo o encontro com movimentos sociais, prevendo que os movimentos sociais possam ter esse momento com o Ministério Público para passar os seus anseios, para passar as suas necessidades. Também a direção do Ministério Público no sentido do Ministério Público mais resolutivo e não demandista. Só que, para nós exercermos essa função resolutiva, é fundamental que passemos pelo crivo social antes. Nós temos que ouvir a sociedade, nós temos que entender o que a sociedade pretende, para que depois possamos agir resolutivamente, porque, senão, essa postura resolutiva pode passar para uma postura autoritária, uma postura de quem se acha sabedor dos caminhos e das soluções, como se fosse eleito para isso, e nós não somos, nós somos funcionários públicos de carreira concursados. voltando um pouco ao assunto da CIMOS, a CIMOS lida com populações tradicionais, com quilombolas, com população de rua, com o movimento de catadores, e, ao longo desse trabalho, eu pude notar que esses povos, essas populações, essas pessoas que são naturalmente excluídas da sociedade capitalista, elas passam a cada vez menos ter acesso a esses bens que podem ser considerados humanos, no mínimo, bens que são considerados direitos humanos. Nós vemos no norte de Minas populações tradicionais sendo expulsas das suas áreas por grilheiros que querem reflorestar com o eucalipto, e esse eucalipto, além de acabar com a biodiversidade da região, acaba com a água da região, então, as pessoas estão sendo postas à margem desse processo, o eucalipto não dá emprego, tira a água, tira a biodiversidade, e essas populações ficam absolutamente sem ter como sobreviver. Como se não bastasse isso, o próprio governo do Estado, em muitas situações, cria parques estaduais e o governo federal, parques federais, em cima de regiões que foram preservadas pelas populações tradicionais e depois pretende expulsá-las do local, ou seja, não é só a iniciativa privada a grande culpada nessa história, nós temos o poder público também como violador de direito dessas pessoas. e, na maioria das vezes, nós percebemos que a questão da água é fundamental. Essas pessoas não têm como viver sem água e isso está acontecendo no norte de Minas e em outras regiões de uma forma muito forte. Temos um projeto de mineração em Conceição do Mato Dentro, um daqueles projetos mirabolantes que foram implementados pelo senhor Eike Batista, que é considerado um dos maiores projetos minerários de ferro do Brasil, é o projeto Rio Minas, atualmente o Eike Batista, que não é bobo nem nada, montou o projeto e repassou esse projeto para uma grande mineradora internacional que é a Anglo Gold, que é a Anglo American, desculpa, e, nesse momento, para os senhores terem uma ideia, esse projeto leva minério de Conceição do Mato Dentro para o litoral do Rio de Janeiro, para um porto no litoral do Rio de Janeiro, que também foi feito com tremendas violações ambientais e, enfim, fruto de corrupção e, nesse momento, a gente pode ter certeza de falar a respeito disso, foi um porto feito de uma forma totalmente à margem da lei. Hoje em dia, para levar o minério de Minas Gerais até o Rio de Janeiro, a quantidade de água gasta diariamente, dá para abastecer uma cidade de 350 a 400 mil habitantes por dia para levar minério de ferro para essa água depois ser jogada no mar. E a população de Conceição do Mato Dentro teve os seus lençóis freáticos rebaixados, as suas minas de água não estão produzindo água como antes, eles estão tendo tremenda dificuldade para encontrar água para fazer suas plantações. Então, isso mostra como as coisas são feitas. E, ah, um pequeno dado, eles pagam pela utilização dessa água que faz com que todo o minério deles possa ser escoado no Rio de Janeiro R$ 800 mil por ano. Ou seja, é um valor absolutamente irrisório. É absolutamente irrisório. eles escoaram ano passado 19 milhões de toneladas de minério de ferro e gastaram R$ 800 mil com transporte. Então, a gente percebe que o caminho natural tem sido de exclusão das populações e de apropriação dos bens públicos para fins privados com o conluio do poder público. Infelizmente, é isso que nós percebemos na nossa atuação. Agora, falando especificamente mais de Mariana, e aí, eu gostaria de mudar um pouco o foco, não falar só em Mariana, mas falar na bacia do Rio 12, que eu estive com o colega Edmundo trabalhando muito fortemente. Nós percebemos também que esse processo foi um processo excludente desde o início das populações atingidas. O primeiro acordo feito, chamado TETAC, vulgo Acordão, foi um acordo que foi feito às pressas nos estertores do governo Dilma Rousseff e, infelizmente, não contou com a participação e com a oitiva das pessoas atingidas. Por essa razão, o Ministério Público Federal ingressou como ação impedindo a homologação desse acordo. Essa ação é uma ação onde são pedidos 155 bilhões de reais para a reparação e, no bojo dessa ação, nós estamos tentando produzir um acordo. Esse acordo é feito para que a gente tente recuperar aquilo que foi deixado de lado. É esse o objetivo do Ministério Público, tanto federal quanto estadual, ou seja, recuperar a participação das pessoas que têm que ser ouvidas, que são as pessoas atingidas. Nós imaginamos que sejam mais de 500 mil pessoas atingidas. É o maior desastre minerário da história da humanidade, um dos maiores desastres ecológicos do mundo. Então, e esse desastre estava sendo conduzido, a recuperação desse desastre estava sendo conduzido simplesmente sem oitiva das pessoas que foram atingidas pelo desastre. E é aí que surgiu, vamos dizer assim, o Ministério Público na história para garantir essa participação. E nós, sozinhos, também não teríamos condição de fazer isso. É por isso que, com uma ideia do doutor Edmundo, da criação desse grupo de trabalho, com a participação do MAB, com a participação de diversos grupos universitários, como o pessoal da UFOP, do Gesta, polos de cidadania, enfim, várias universidades que tiveram a oportunidade de ensinar, e eu vou usar essa palavra, porque essa palavra está correta, nós aprendemos muito com eles nessas reuniões, nós construímos um texto, nós construímos uma base de negociação com base no que eles passaram para nós. Eu acho que foi algo inovador, vamos dizer assim, eu nunca tinha feito nada parecido, acho que o doutor Edmundo também nunca tinha feito nada parecido. E, a partir desse texto base que nós construímos com esse grupo de trabalho aberto, nós iniciamos um processo de negociação com as empresas para que esses valores, para que essas garantias fossem incluídos no processo de reparação. E aí foram 40 reuniões, uma luta árdua por cada palavra, por cada vírgula dentro desse termo, que finalmente foi aceito. Para vocês terem uma ideia da dificuldade de negociação e o nível que chega a essas negociações, nós entendíamos, e isso foi fruto do grupo de trabalho, de que tudo, todo o eixo da reparação, tinha que ter como peça central a centralidade do sofrimento da vítima. A centralidade do sofrimento da vítima deveria orientar todo o processo. Isso foi uma luta muito grande, pois, por mais que nós tenhamos lutado, as empresas não aceitaram a palavra sofrimento. Elas aceitaram apenas a centralidade da vítima no processo de reparação. A palavra sofrimento não foi aceita. Eles iriam se retirar da mesa de negociação se nós insistíssemos na palavra sofrimento. Então, aí nós podemos perceber a carga ideológica dessas questões, o quanto é difícil negociar com essas grandes empresas, porque elas acham ou elas gostam de passar a ideia de que são um benefício para a população, que, na realidade, elas estão ajudando a população. E nós temos essa triste realidade de ver essa audiência pública, lá em Mariana, onde a população, de forma massiva, luta para que ela volte a ser explorada pela Samarco. Esse é um ciclo muito triste. Nós não negamos que as empresas de mineração criem empregos na região. Isso é verdade, elas criam alguns empregos, mas muito, muito aquém do que seria necessário. A verdade é que nós vemos cidades como Itabira e Carlos do irmão de Andrade, o grande poeta de Itabira, conta muito bem um pouco da história, quando ele fala da montanha que ele via quando era criança que desapareceu. Itabira, hoje, é uma cidade que, economicamente, pelo fato do fim da mineração, ou seja, o auge da mineração em Itabira acabou, tem dificuldades financeiras. Então, a mineração não tem sentido numa cidade se ela não puder criar um ciclo virtuoso na cidade, que possa fazer com que essa cidade tenha outras atividades além da mineração. E ela gera renda necessária para fazer isso. O ano passado, a Vale do Rio Doce, mesmo com a Samarco estando parada, sem funcionamento, que eles dizem que é um grande prejuízo, eles tiveram lucro de 14 bilhões de reais. Então, não é possível que esse lucro não possa ser reinvestido na população que sofre com a atuação da empresa, não é possível que eles não possam lucrar um pouco menos para que tenham processos produtivos menos agressivos ao meio ambiente, que utilizem menos a água, que poluam menos. No Espírito Santo, nós temos até hoje o problema do pó preto. O problema do pó preto é terrível em Vitória. Até hoje, há décadas, a população de Vitória acorda com a sua varanda cheia de pó, não pode colocar as roupas para secar. Até hoje, isso parece que está sendo encaminhado uma solução, mas o pó preto é ainda uma realidade em Vitória. Então, em nome do lucro, em nome de receber bônus, os grandes acionistas, os grandes diretores, os CEOs, quando eles comprovam para os grupos de acionistas que eles fizeram a empresa lucrar mais, eles ganham bônus, eles ganham mais dinheiro, os acionistas ganham mais dinheiro, é uma questão financeira. E é muito triste ver que a questão financeira está acima da questão humana. por isso, é fundamental a atuação da sociedade civil organizada junto com o Ministério Público, que é uma instituição que não pretende ter essa visão financeira, porque é uma instituição do Estado brasileiro que agora sofre ataques tremendos, não só o Ministério Público, como o Estado brasileiro está sob ataque. o Estado como um todo. A política neoliberal que se quer implementar aqui é acabar com o Estado, porque sem Estado é muito mais fácil fazer o que se quer. Com o Estado mais fraco, nós aprovamos a lei que queremos, da forma que queremos e fazemos tudo que for necessário para ter mais lucro. Cabe a nós agora, do Ministério Público, cabe a nós, da população, dos movimentos sociais, lutar contra isso. e isso é uma luta não só institucional, como uma luta política que precisa ser feita. Nós estamos retrocedendo a passos largos, nós estamos caminhando para resoluções e para as novas leis que representam um retrocesso tremendo. Tremendo. E é preciso refletir sobre isso de uma forma muito séria. Por isso que, infelizmente, aqui eu queria dar uma mensagem positiva, porque, efetivamente, em relação ao caso do desastre de Rua Doce, está havendo avanços, avanços que as empresas já entenderam que precisam fazer, porque há uma pressão popular muito grande para que isso avance. mas, ao mesmo tempo que as empresas querem avançar, nós percebemos que o governo e que as instituições políticas estão recuando. Dentro do processo de negociação, agora, de governança do CIF, que é o Comitê Interfederativo que governa, que indica os programas da Renova, que é a empresa que está fazendo, que é a entidade que está fazendo a reparação, e, dentro da Renova, os mais refratários à participação popular são as entidades ligadas ao governo. É a Advocacia Geral da União que não quer que atingidos participem, de uma forma muito mais forte até do que as empresas, porque as empresas já entenderam que, se não houver participação dos atingidos, o processo de reparação não vai funcionar. Então, eles estão sendo até racionais, falam, eu quero me livrar logo desse problema, porque esse problema me custa dinheiro. Vamos trazer os atingidos? Eles já começaram a entender isso, mas o governo federal e o governo estadual às vezes ainda não têm essa lógica. É uma lógica, talvez, de poder e de controle político e estão dificultando o processo, infelizmente. Mas, de qualquer forma, eu gostaria de finalizar dizendo que o Ministério Público vai continuar nessa luta, vai continuar ao lado dos movimentos, vai continuar ao lado da sociedade civil, para que a gente possa transformar esse Brasil nos caminhos e levar esse Brasil para os caminhos que o artigo 3º da Constituição indica para todos nós. Muito obrigado. Obrigado, André Sperle, que também em pouco tempo conseguiu demonstrar não só ações, mas, acima de tudo, o compromisso que nos motiva, que nos leva à luta e ao trabalho na defesa dos direitos humanos, do meio ambiente, pois água é vida e direito à água é direito fundamental, é direito humano. Quero agradecer, mais uma vez, a Andressa. por sinal, o senhor André ingressou no Ministério Público comigo à frente da Procuradoria-Geral de Justiça. A Andressa, eu fui examinador e hoje ela é minha professora, como sempre, já deveria ter sido. O senhor que é meu mestre. Andressa, muito obrigado pelo seu trabalho, pela sua luta e pela exposição aqui feita. ao querido, agora amigo, Akira Omoto. Só posso dizer que tudo aquilo que falaram da sua capacidade, da sua competência, é ainda pouco, que demonstra conhecimento, saber, compromisso, que é sempre fundamental, mas, acima de tudo, simplicidade e carisma na exposição. Há um caríssimo amigo Edmundo, que também ingressou comigo no Ministério Público e hoje abrilhenta o Ministério Público Federal. Obrigado pela sua presença, foi uma honra para mim tê-lo aqui ao lado. Ao doutor Leandro Scalabrin, que marcou de forma fundamental esse painel hoje, trazendo a voz daqueles que são os mais importantes nesse complexo problema que temos todos que enfrentar, que é o cidadão, o homem, a mulher, o morador dessas terras, os ribeirinhos, a nação indígena, a comunidade tradicional, e que nos trouxe luzes para que refletamos acerca das mudanças que nós temos que fazer. Ao professor e querido amigo Hermes Zanetti, por assumir essa relatoria, aí, muito obrigado. e, antes de encerrar, eu quero reafirmar o que eu tive a oportunidade de dizer no início dos trabalhos. Esse evento, o Seminário Internacional Água, a Vida e Direitos Humanos, foi concebido pela nossa procuradora-geral e presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, como um marco aqui no Conselho Nacional do Ministério Público, no sentido que este é o compromisso do Ministério Público Brasileiro. O compromisso no combate à corrupção, sim, e de forma vigorosa e veemente. O compromisso no combate à criminalidade, principalmente à criminalidade organizada, sim, esse é o nosso compromisso original. Mas, a tudo isso permeia o compromisso inabalável na defesa da dignidade humana, na defesa dos direitos fundamentais e, portanto, água, porque água é vida. disse também no início que, da concepção até a sua realização, a comissão organizadora teve, não sei se tanto, 15 dias úteis para trabalhar esse seminário da melhor forma possível. Então, reafirmo o que disse no início, que estão de parabéns aquelas que capitanearam a organização desse evento. A colega Ivana Farina, secretária de Direitos Humanos, a nossa secretária do Conselho Nacional do Ministério Público, Adriana Zavada, e a colega do Ministério Público Federal em São Paulo, Sandra Kisch. Ao encerrar, eu quero só trazer uma reflexão que, desde o início, me incomoda e, ao incomodar, isso me anima, me empolga, porque a vida não pode ser confortável, porque a vida não é confortável. Só é confortável aquele que olha para apenas os seus próprios interesses, mas aquele que tem, e nós todos temos a obrigação de ter, olhar para o outro, não pode se sentir confortável nesse mundo de hoje, tem que se sentir incomodado. é que, como mineiro das Minas Gerais, não posso esquecer o maior de todos, Guimarães Rosa. Não sou muito adepto dos seus poemas, das suas poesias, embora esses poemas tratam da água com esse sentimento de amor, de apego e de essencialidade. Mas, o grande escritor, um dos três maiores escritores do nosso país, tem uma frase que diz, a água de boa qualidade é como a saúde ou a liberdade, somente tem valor quando acaba. E o que a gente percebe desde o início dessa programação é que, há décadas e talvez há séculos, que nós estamos sendo, a sociedade, a humanidade está sendo acionada, sendo instigada a reconhecer que é um elemento que acaba por causa da nossa atuação, por nosso descompromisso. E como que isso pode ser levado aos extremos que foram tratados nesse painel, onde a prevalência é sempre do dinheiro, do lucro, da empresa e do esquecimento do essencial, que é o ser humano, é a pessoa humana. Então, o que eu acho que gostaríamos que desse painel e de todo o seminário pudéssemos passar aos senhores e às senhoras, porque foram os destinatários desse seminário, ao que estão aqui presentes, eu faço isso de forma muito especial nas pessoas do expedito, da Maria do Carmo, que tentei falar com ela várias vezes, Maria do Carmo, mas, infelizmente, foi possível, mas conseguimos fazer a interlocução, da Carmen, que possam todos levar, levar para as suas casas e, principalmente, para a Mariana. E, para a Mariana, principalmente, é para aqueles que foram atingidos, atingidos na sua memória, que muitas memórias se perderam, além das vidas, foram atingidos na sua dignidade, na sua raiz, como moradores daquela terra, que perderam suas criações, suas plantações, seus pomares, suas casas, que a situação é complexa e difícil, mas que podem ter no Ministério Público de Minas, do Espírito Santo, no Ministério Público Federal e no Ministério Público Brasileiro, o compromisso de luta e o trabalho, não para com e não por, e muito menos contra, mas com vocês, ao lado de vocês, na busca de uma melhor vida, de uma vida mais justa e que tenhamos água, água farta e de qualidade, porque é aí que depende a vida de todos nós. A todos os presentes, muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.